Tá arrebentando de vender, não é à toa. Fiat Week pra você agora, aqui na Super Fiat, em dois endereços. Não vai perder negócio nenhum, né Ricardo? Olha, Fiat Week é na Super Fiat, é uma semana inteirinha de ofertas. E pra você ter uma ideia, todo o estoque, todo o pátio, todos os modelos Fiat em super ofertas aqui na Super Fiat. Até on-línea? Exatamente, com planos de financiamento super diferenciados, hein? Então preste atenção, você quer comprar on-línea um carrão, um carro grande, com porta-malas enorme, com todo o conforto que você precisa, o que você busca, pra você e pra sua família. Línea a partir de R$ 49,990. Preste atenção no preço, Línea LX a partir de R$ 49,990. Você vai comprar aqui na Super Fiat e só no Fiat Week. Legal, Ricardo. É só essa semana. Você falou de negociação especial, mas conta pra mim um pouquinho. O que de especial que tem? Quem tá nos assistindo vai encontrar o quê aqui? Veja bem, aqui na Super Fiat nós garantimos, porque a Super Fiat é campeã de venda de linha na cidade. Então nós garantimos o melhor preço, a melhor taxa. Eu tenho taxa a partir de R$ 0,99 no Línea, em 60 meses. Então assim, você vem pra cá e você vai sair de linha, isso eu garanto pra você. Ó, tá assinando embaixo, hein? Pode correr. Manuel Ribas. Manuel Ribas, próximo ao portal, na Loja Nova ou no centro, Tiba Gico, a Visconde, Guarapuava. Telefone. Telefone. 3, 2, 2, 1, 9 mil. E o site fiatsuper.com.br. Acesse agora. 4, 2, 1, 9 mil. Obrigado.